Oi gente, estamos começando agora mais um vídeo aqui na Itália e hoje é um vídeo muito legal porque eu vou fazer um tour pelo nosso Airbnb, quero compartilhar com vocês como é o Airbnb que a gente está ficando, a gente gostou bastante dele e ele é bem localizado, não é muito perto do centro, mas aqui perto dele tem farmácia, tem mercado, tem tudo que a gente precisa a gente conseguiu fazer a pé, então a gente gostou bastante dele e, bom, é isso, eu gosto muito de ver tour, tour por apartamento, tour por Airbnb, tour pelo quarto do hotel, então eu fiquei pensando, talvez as pessoas também vão gostar de ver o Airbnb que a gente ficou aqui na cidade de Torino, na Itália, então se você gosta de vídeo como assim, deixa seu like que ajuda muito no engajamento aqui do canal, confere se você está inscrito aqui embaixo, caso você goste de assistir os nossos vídeos, por favor se inscreva e segue a gente lá no Insta, tá aparecendo aqui, arroba na Veraldo, que a gente está por lá todos os dias em tempo real, então eu vou ir ali para o lado de fora, para começar de fora para dentro, te convido para conhecer o nosso Airbnb aqui em Torino, na Itália aqui tem essa porta de entrada, bem antiga, como tudo na Itália, muito antigo gente, tudo na Itália é antigo e esse daqui ó, que os donos daqui pediram para a gente trancar, né, quando a gente for sair, passar esse ferro, e ela, a dona aqui, eu acho que ela é tipo uma artista plástica, não sei, ela faz bastante dessas, dessas artes assim, sabe, essas duas janelas aqui do nosso quarto, que a gente sempre deixa fechado, né, porque tem coisas ali do nosso quarto e a gente se troca, então a gente não gosta de deixar aberto, ela tem bastante flores também, ó, aqui a varandinha dela, ela também tem bastante flores, e aqui quando a gente entra, já tem a sala, o Sal tá ali tirando um cochilinho, mas eu falei para ele, pode ficar aí dormindo, não tem problema, ó, deixa eu virar para vocês verem, então aqui é a porta que eu entrei lá de fora, né, ela coloca essas cortininhas, porque aqui é tudo vidro, quando a gente vai dormir, a gente fecha aqui, ó, para ficar bem escuro e para ajudar no frio, né, a madeira ajuda a não passar tanto frio. Então, logo que a gente entra, aqui tem a sala, ali tem um sofazinho, uma mesinha de centro, tá vendo? Ela é bem detalhista, olha quantos detalhezinhos, quadro que ela coloca na parede, ela gosta bastante dessas decoraçõezinhas, ó, tudo coisinha simplesinha, bem bonitinho, né? Aí aqui tem essa parede, aqui tem esse papel de parede que eu achei bem bonito, e aqui tem como se fosse uma estante, né, que ela também coloca um monte de decoraçãozinha, mais plantas, são plantas todas de verdade, ela vai vir aqui uma vez por semana para poder aguar as plantas, né? Ela falou se eu quisesse, né, senão eu poderia aguar, mas ela falou se você não quiser esse compromisso, eu posso vir. Aí aqui tem um espelho e um banquinho tiquitinho. Aí para cá tem o quarto, que sim, está bagunçado, porque estamos com malas abertas. Então, um do jeito que você entra do lado direito tem o quarto. Bom, aqui tem as nossas malas, né, gente, que não tem como estar diferente, porque tem os guarda-roupas tudo, mas a gente vai ficar pouco tempo, eu não fiquei colocando roupa no guarda-roupa, né? Então, ali tem guarda-roupa, mais um quadrinho, mais um espelho. Essas duas janelas, que são as janelas que a gente não abre, né, para não ficar dando visão aqui para o quarto. Aqui em cima também tem mais decoraçãozinha que ela colocou. E aqui as nossas coisas que a gente está arrumando, porque a gente está indo para Roma. Então, até por isso que tem coisa aqui bem revirada, porque a gente está separando, né, e vamos levar essas duas mochilas. Já deixamos essa água aqui, que é para a gente levar também. E aqui a gente colocou para secar a roupa, né, esse negócio aqui estava guardado no guarda-roupa. Aí eu achei lá e peguei e deixei aqui na frente desse negócio aqui, ó, que chama termosifone, porque ele esquenta, né, só que tem um problema. Agora são duas e meia da tarde e o termosifone está desligado, ó, está gelado, porque a Itália está passando por essa crise energética do gás, né. Então, ele desliga automaticamente, ele só vai ligar umas seis e meia da tarde. Mas, né, eu deixo a roupa aqui na esperança que vai secar, porque ela passa a noite inteira aqui, né. Aí aqui tem um armário, que aqui tem até uns livros, umas coisas que é da mulher, né. Aqui eu coloquei poucas roupas que a gente está usando. Aqui em cima tem mais umas decoraçõezinhas que ela colocou. Aqui tem mais um armáriozinho. Aí eu deixei separado a roupa que a gente vai pôr para viajar para Roma. Deixei separadinho aqui. E aqui já temos a cama. Então, se a gente for ver uma visão geral do quarto, vai ser assim, né, ó. A cama. Achei a cama grande até, é com dois colchões de solteiro. Aí tem os abajures, então essa daqui seria a visão do quarto. Mais um pouquinho de decoração, né. E o quarto é bem grande. É bem grande. Dá para ver pelo tamanho das malas, né. São malas grandes que estão abertas aqui. E aqui tem essa mesinha, né. Acho que eu acabei não comentando, mas tem essa mesinha com essa cadeira que a gente está usando para pôr coisas mesmo. Saindo do quarto, voltando para a sala, aqui a gente tem a parte, aqui está o sofá, né. E aqui a gente tem a parte da mesa. Então, também achei uma mesa bem bonitinha. Aqui tem mais um espelho. E temos essa estante com mais plantas e mais decorações. Uma televisãozinha pequenininha que a gente quase nunca liga. Porque eles, nossa, eles falam demais, falam muito alto. Parece que estão sempre brigando, dá até dor de cabeça. Aí a gente nunca liga. E aqui também tem roupa secando, ó. Essa daqui estava secando na frente daquele ali, mas como está desligado, né. Então, nem adianta. Desligado também, ó. Aqui tem outro desse termosifone. Aqui é a porta de entrada, né. Aqui é uma chave que ela deixou, que é um negócio de gás, para abrir o negócio do gás. Esse interfone destrava o portão lá na frente, que é da portaria que dá acesso para os apartamentinhos. Esse eu nem sei o que é, mas deve ser coisa de energia, de gás. Sei lá, deve ser de energia, né. Aqui temos outra janela que dá lá para fora. Um chapéu decorativo. E aqui é um negócio que aquece a casa. Esse negócio que aquece esse aqui, ó. Aqui atrás do espelho tem até a máquina, que acho que eles chamam de caudaia. Que ela, na verdade, acho que é ela que aquece, né. Acho que é por aqui que passa o gás. Aí ela pediu para a gente não tocar aqui. Ela até colocou, ó. Porque ela falou que se tocar, eu acho que desliga a caudaia e a água começa a ficar gelada. E daí esse negócio aqui, ó. Ele está no 20.6. O máximo que eu já vi ele chegar, eu acho que foi 21. Alguma coisa assim. Ele é controlado numa central, não é a gente que mexe. E ele está desligado, ó. Ele está desligado porque agora é duas e pouco da tarde. Então, eles consideram que o sol está forte, que a casa não precisa ficar aquecida. Por isso que esse negócio aqui está gelado, ó. Então, é isso. A gente fica com frio. A gente fica com frio, mas é o que está tendo. Aqui a gente separou uns lixos. Está bagunçado, eu sei. Mas como a gente vai viajar, a gente vai deixar para o lado de fora que ela falou que ela vinha buscar. Separando papel, pet. Não, a pet tem que jogar, que ela falou que ali fora joga. E plástico. Deixa eu acender aqui. Eu só acho essa cozinha um pouco escura. Ó, você acende, mas não acende muita coisa. Entendeu? Então, saindo, né? Aqui tem a sala. Só para vocês entenderem. Aqui tem a sala. Ali está a cozinha. É bem pequenininha, mas é bem completinha. Aqui tem um balcão, também com uma janela que vai lá para fora. Ó, que tem vista lá para fora. Essa daqui a gente geralmente deixa aberta. E aí, aqui embaixo do balcão, tem a máquina de lavar roupa. Que, por sinal, está lavando. Temos uma máquina aqui. Ela parece grande, mas não é. Ela é bem curta. Você coloca a roupa ali, ali já está o final dela, sabe? Aqui está com duas toalhas de banho e eu achei que nem quase que não ia caber. Aqui ela deixou uma cafeteira, mas a gente nem está usando. E aqui umas cozinhas que a gente comprou. Ó, tem macarrão, tem o negócio de lavar roupa. Aí para cá temos o fogão, que a gente também não usou o forno, não. E aqui um fogão, a indução, né? Que eu gostei muito, porque a facinha de limpar só passa um pano. Nossa, gente, isso aqui é muito vida. Então, aqui a visão do fogão, os autores, tudo ali. Esse armário aqui, ela coloca uns produtos de limpeza também, mas eu nem mexi. Aqui a loucinha que eu acabei de lavar do almoço. E ela deixa essas coisinhas penduradas aí, esses utensílios, né? Então, eu estou deixando igual. Aqui em cima tem mais esse armarinho. Mais um quadrinho, mais uma decoração. Aqui temos o forno. Forno não, né? Micro-ondas. E a geladeira. Aí aqui da cozinha nós temos o banheiro. Mas antes de mostrar o banheiro, eu não mostrei esse armário, né? Tem um armário aqui, ó, bem na entrada da cozinha. E aí aqui no armário, ela deixou... Ela deixou não, né? Tem na casa. Pratos, copos, todos os utensílios que a gente precisa, ó. Lá embaixo tem panela, frigideira, toalha de mesa, descanso, jogo americano, xícaras, ó. Basicamente tudo que a gente precisa, né? Esse café aqui a gente comprou, mas esse aqui é o que tinha aqui do dela. Mas esse aqui a gente comprou. Esse aqui é dela. Tudo é dela, menos o café. Aí ela tem duas cafeteiras moca, aquela cafeteira italiana. A gente está usando essa daqui, porque essa aqui é muito pequena. Olha o tamanho. O tamanho da minha mão, praticamente. Olha isso, parece de brinquedo. Essa aqui também é pequena, mas, né? Entre as duas pequenas é melhor usar a menos. Menos pequena, existe isso? E ali em cima também tem umas coisas que a gente nem usou. Ó, agora que eu estou vendo que tem negocinho de fazer lanche. Nem tinha botado reparo nisso, mas tem. Então, tá saindo. Olha, gente, aqui tem mais uma decoraçãozinha, ó. Então, aqui saindo da cozinha, temos o banheiro. Deixa eu acender aqui, que também é escuro. Ó, acende, mas não acende muita coisa. O banheiro é bem grande. E como eu pesquisei, isso é uma característica da Itália. Os banheiros são bem grandes. Ali temos um bidê, né? Porque italiano usa muito bidê, mas eu desconsidero. Aliás, morro de medo das minhas coisas dali de cima caírem dentro do bidê. Aqui nós deixamos umas coisinhas nossas, pasta de dente e tal. Aqui tem a pia. Lá eu, meu batom e meu protetor solar. Eu gostei bastante desse espelho aqui, ó. Que é aquele que... Ele é retrátil, né? Então, ele vem pra frente pra eu conseguir me arrumar. Eu gostei bastante. Aqui tem uns spotzinhos também, achei bonitinho. Lá em cima ela deixou um secador. Tava enroladinho, bonitinho. Eu que usei, deixei assim porque eu tô toda hora usando. E lá eu acho que é mais uma decoração e um cheirinho de banheiro, ó. Ela coloca esses cheirinhos no apartamento todo. Tava bem cheirosinho quando a gente chegou. Aqui temos mais uma decoração. Aí aqui, esse negócio aqui, ele também esquenta. Isso daqui tem na Europa, né, gente? No Japão não existe isso daqui, não, ó. Nunca vi. Só sei lá pro lado de Hokkaido, que é um frio extremo, mas... Acho que não, porque no Japão é tudo parede drywall, né? Eu acho que esse daqui não seria seguro, sei lá, nunca vi. Mas ele também tá desligado, ó. Ele liga junto com aqueles outros que eu mostrei, mais ou menos umas seis e meia da tarde. Aí aqui a gente pode pendurar a toalha pra ficar quentinha quando a gente sai do banho, né? Mas a principal função dele mesmo é aquecer o banheiro. Mais um banquinho e aqui tem o box, onde toma banho. Aí nós compramos aquele shampoo, ela até tinha deixado, mas a gente preferiu comprar shampoo, tudo, né? E o chuveiro é bem gostoso, é bem quentinho, ele aquece bastante. E aí acabou, ó. Saindo do banheiro, a gente tá na cozinha de novo. Então acabou o tour pelo nosso Airbnb, ele é bem pequenininho. Assim, não é tão pequenininho, não. A cozinha é bem pequena, eu achei assim, o espaço aqui, ó. É pequeno pra lavar a louça. Eu vou lavando e vou tendo que pôr aqui em cima do fogão, sabe? Porque não tem onde pôr a louça que tá sendo ensaboada, né? Mas até que ele não é tão pequeno, a parte da sala é grande, o quarto eu achei bem grande. Tá suprindo o que a gente precisa. Então eu achei que foi uma boa escolha. Os donos são simpaticíssimos, nossa, simpaticíssimos. No primeiro dia, ela até levou a gente no mercado, que ela falou Ah, eu levo vocês, é meu caminho, depois é só vocês voltarem. E muito, muito bacana mesmo. Então a gente ficou satisfeito e contente por ter escolhido esse Airbnb aqui na cidade de Torino. Na região do Piemonte, norte da Itália. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Se você gostou, deixa um like, que ajuda muito no engajamento aqui do canal. Confere se você tá inscrito e segue a gente lá no Insta, que a gente tá por lá todos os dias em tempo real. Ou quase todos os dias. Vou dizer que tem dia que a gente falha, vou dizer que tem dia que a gente falha. Mas a gente sempre aparece por lá. Obrigada por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!